Até a Fátima de Sol de Inverno já se rendeu ao Fator X, mas será que o seu talento vai conseguir impressionar o Júri? Já visto que todos me chamam o Promo, dizem que eu não sei cantar, isso não tem o meu talento, isso é gravíssimo. Conta-nos lá como é que foi esta experiência. Foi maravilhosa, foi um reviver do Iglus, o fato de me deparar com o Júri foi arrepiante. Por mais que eu esteja em personagem, não deixa de ser uma situação tensa e de grande responsabilidade. Eu contracionei com o Manzaga e é estranho estar a contracionar com ele a fazer ele próprio e eu não posso ser eu, tenho que ser o Carlos, é assim um desafio diferente. Começamos à espera, ok? Temos equívoco muito à espera. Para a tua personagem, para a Fátima é que não soa assim tão bem, não foi? É porque ela quis vir aqui para outra carreira a ver, não é? Porque esse é o grande objetivo dela. Porque ela, pronto, como sabe as letras todas, acha que sabe cantar. Então veio aterrorizar aqui um bocado. Fátima, eu lamento imenso, mas vou ter que dizer que não. Eu não sei porque é que ela não passou, sinceramente. Acho que tem todos os atributos, basta de resto ver. Fator X, W, W. Tem tudo. Tem, tem. Olha, tu tira-me a mal ouvista, dessa esquia pá. Esse programa é só para mim uma putaria, uma pessoa com talento, vem para aqui, nos traz, e é isso. Olha, toma o micro gaita. Olha, toma o micro gaita.